Bem, pessoal, aqui a gente tem um Dell Corel i7, segunda geração, com Turbo Boss completo, 8GB de memória, câmera, HDMI, Blu-ray, Bluetooth, a máquina tem tudo, inclusive, bateria nova, tá? Aqui tá a bateria dele, é velha, tá? Eu já vou tá fazendo vídeo com a bateria nova. Então, vamos lá começar o vídeo, tá? Antes, deixa eu falar da promoção, claro. Bom, se você tá precisando de um HD portátil de 750GB, comprando o aparelho, mais R$ 2.000,00 você leva ele. Caso tenha interesse, é só avisar no ato da compra. Agora, se você quiser ganhar um HD portátil de 500GB, eu tô deixando o link da promoção aí na descrição. Basta assistir o vídeo e enviar o que é pedido, que na compra do aparelho, você ganha um HD portátil de 500GB. Então, vamos lá começar o vídeo do aparelho. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, mas ele já está com a bateria nova. Então, vamos lá pro vídeo do aparelho. Deixa eu só arrumar o frame aqui. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i7-2670QM, 2ª geração 2.2, com Turbo Boss, 8GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 240GB, mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco? É isso mesmo, imagina o que ele pode fazer no seu computador. Se você tem dúvida, eu estou deixando uma tag em cima, basta você clicar, assistir, ver e comprovar a diferença absurda que é um SSD comparado com um HD de disco, antes de estar fazendo a escolha errada e se arrependendo. E se ainda continuar com dúvida, continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu vou começar a fazer o vídeo aqui pra mostrar a inicialização da máquina com o SSD. Então, vamos lá. Eu vou ligar a máquina. Quando começar a inicializar, eu ligo o cronômetro. Quando terminar, eu paro o cronômetro. Outro detalhe também, vocês vão ver no vídeo do aparelho. Eu achei que está meio feio, apesar de estar original conservado. Ele está com plástico original do teclado, mas nas fotos e no vídeo a seguir aí do YouTube, você não vai ver mais, porque eu vou tirar aqui e vou deixar ele todinho original, tá? Então, agora sim, ficou até mais bonito. Então, vamos lá. Como é a demora, vamos ligar ele, esperar começar a carregar o Windows. É bem, pessoal, o Gomen é coisa de amador. Eu tentando fazer o vídeo aqui com a minha fonte de teste, mas eu vou deixar o vídeo assim, até pra vocês verem que o Dell não adianta ligar com a fonte errada, tá? Que ele acusa ali. Agora sim, vamos fazer com a fonte certa. Então, vamos lá. Eu vou ligar aqui o aparelho. Quando começar a carregar o Windows, eu dou o Starts. Tá? Até pra vocês verem a rapidez. Então, tá aqui, ó. Eu posso clicar qualquer coisa que já abre, já carregou o Windows. Olha o tempo pra inicializar. Tá aqui. Bem, pessoal, não precisa falar mais nada, né? Então, vamos lá continuar o vídeo. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Aqui, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, pra troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwis da máquina. Tem câmera embutida e microfone. Tudo funcionando normal. Tá aqui, ele está com bateria nova. Tá aqui a bateria, funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Então, tá pronto pra rapidez. Então, vamos lá. Tô até clicando a mais aqui. Bem rápido mesmo, graças ao SSD. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho pra vocês. A parte interna dele está bem conservada, tá? Se tiver alguma marquinha, mais marquinha de uso mesmo. Mas não tem nada que eu possa estar destacando aqui. Tudo testado, tudo funcionando, tá? A parte externa dele também está bem conservada. Se tiver algumas marquinhas também de uso, depende o ângulo também que vê. Tá aqui, ó. E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem USB 3.0, fone de ouvido, gravador de DVD e gravador de Blu-ray. Na frente, os alto-falante. Aqui, leitor de cartão de memória, entrada SATA, saída HDMI, USB 2.0. Aqui, entrada da fonte, saída VGA, USB 3.0, entrada de cabo de rede. Tá aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas publicações. E, claro, participa das promoções. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima.